Hora da informação de política, hora da coluna de Rose N. Carvalho, que já está aqui conosco. Rose, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia para os ouvintes da Band News Difusora também. Vamos lá, Rose. A gente tem bastante coisa para tratar hoje. A gente começa com a repercussão e até a interpretação mesmo da entrevista que nós fizemos ontem, ao vivo, aqui no Band News Manaus, com o coronel Alfredo Menezes, que é declarado pré-candidato ao Senado Federal. Tratamos aqui, claro, da movimentação política, tratamos de questão ambiental, que é sempre uma polêmica em relação ao governo federal. E a gente, claro, questionou o coronel Alfredo Menezes, já que ele é um apoiador do presidente Bolsonaro. O que a gente tem para falar sobre a entrevista, hein, Rose? Coronel Alfredo Menezes é pré-candidato ao Senado. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas com políticos que têm mandato. O coronel não tem mandato, mas sim, se posiciona como uma importância, a força política no Estado do Amazonas, em função da sua ligação indiscutível com o presidente Bolsonaro e a proximidade que ele tem, a influência que ele também tem, próxima aí ao presidente Bolsonaro. Ele deu essa entrevista de meia hora para a gente. Acho que foi possível nessa entrevista a gente perceber um pouquinho mais sobre o coronel Menezes. Consolidar algumas ideias que as pessoas já têm a respeito dos posicionamentos dele, deixar mais claro que tipo de atuação ele pretende ter e que visões ele tem em relação à economia, em relação ao meio ambiente. E ele mostrou isso na entrevista, Rafael. Fez muita defesa do Paulo Guedes, tentando demonstrar como ele vai atuar nessa fronteira entre ser aliado do presidente, defender Paulo Guedes e também defender a Zona Franca de Manaus. Eu sugiro que os ouvintes tentem fazer as suas próprias interpretações dessa fórmula, dessa equação, nada fácil de resolver, de como o coronel Menezes pretende resolver isso. Bom, eu achei muito polêmica, considero muito polêmica os posicionamentos dele sobre meio ambiente. E é um traço interessante, porque ele se apresenta politicamente. O Amazonas, na verdade, não tem representatividade política de atuação na pauta ambiental. Políticos que dominem e atuem em defesa da pauta ambiental. Na verdade, políticos de outros estados têm destaque muito maior nesse desempenho. É o caso do senador Randolph, que esteve aqui ontem com o senador Maraziz. É o caso da deputada Joênia Wapichana. Isso aí é indiscutível em função da bandeira, como ela se elege. É uma indígena, a única indígena do Congresso Nacional. Então, o Amazonas não tem esse destaque. O coronel Menezes faz uma proposta diferenciada. Ele disse que terá, sim, uma atuação em relação a essas questões ambientais. Mas o posicionamento dele é muito claro. São contrárias a muitas agendas e defesas de estudiosos, de ambientalistas e também dos movimentos indígenas. Ficou bem claro para mim ontem, durante a entrevista dele. Um outro ponto que é impossível a gente não perceber são as críticas contundentes, muito diretas, muitas vezes agressivas, porque é o perfil do coronel Menezes. Ele disse que assemelha muito a forma de atuação do presidente Bolsonaro. E ele faz essa crítica, direciona essa forma mais contundente da fala deles, veemência, em relação à velha política. Diz que o Amazonas tem que virar essa página. São 40 anos de um grupo que se reveza no poder e se apresenta como alguém que esta possibilidade de quebra, de ruptura com a escola política anterior. Diz que não é um político de carreira, disputou a eleição da prefeitura de Manaus na eleição passada, mas que é alguém que quer se inserir na política com outras questões, com outras agendas e com outro histórico. Bom, no ping-pong que a gente faz no final, pinga-pong, como você chama, que a gente faz no final da entrevista, ele traz outros dados e uma forma diferente de enxergar essa velha política. Isso me chama a atenção porque nomes como Eduardo Braga, Amazonino Mendes, que hoje é o principal representante do que as pessoas chamam de velha política, e é este grupo que realmente se revezou no poder há mais de 40 anos no Estado, e tem uma certa ruptura com a eleição do governador Luiz Unima. Então, são esses nomes, Braga, Luiz Unima, o Arthur Vigílio, que eventualmente se inseriu ao longo da sua história nesses grupos, entrou e saiu várias vezes, enfim. Mas são nomes da política tradicional do Amazonas que receberam elogios e apagos do coronel Menezes, no estilo do coronel Menezes, mas sim, ele não foi crítico em relação a esses nomes. Você vê que o Braga, por exemplo, é um nome que fez muito pelo Amazonas, ainda pode fazer mais, o amazonino hoje é a maior liderança e já contribuiu muito com o Estado do Amazonas, e o Arthur Vigílio, alguém que ele tem muito respeito, já deu muito pelo Estado do Amazonas. Então, acho que há esse distanciamento na forma que ele fala e critica a velha política e a forma como ele se refere a esses nomes que estão inseridos nesse grupo que é interpretado como velha política ou como pessoas que estão inseridas nesses políticos que revezaram no poder ao longo dos 40 anos aqui na Prefeitura e no governo do Amazonas. Bom, as críticas mais ferrâneas ele direciona ao senador Omar Aziz e ao Marcelo Ramos. Ele repete aqui na Band News palavras muito ofensivas e que mostram uma linha política de ódio a seus adversários em relação ao Marcelo Ramos. Ao senador Omar Aziz, ele disse que o senador Omar Aziz deveria estar no mesmo lugar que ele acha que deveria estar o ex-presidente Lula. E quando a gente perguntou sobre o ex-presidente Lula, ele disse que o Lula deveria estar preso. Portanto, ele disse que o senador Omar também deveria estar preso. A outra questão que a gente precisa fazer um recorte é a forma como o coronel Menezes se refere a Braga e o Wilson Lima, hoje tidos como os principais adversários para o governo do Amazonas. Vamos colocar o Amazonino Mendes também, né? Então, vou fazer esse recorte. O governador Wilson Lima disse que ele tem se esforçado muito e que espera que melhore, que precisa melhorar. O Eduardo Braga, ele disse que ainda pode fazer muito pelo Amazonas. Tem diferença aí na avaliação. O Amazonino Mendes, ele disse que foi alguém que contribuiu muito com o Estado, que é a maior liderança. Então, assim, você vê que em relação ao governador Wilson Lima, há um pé atrás. É a interpretação que eu faço. Comparando esses dois nomes, são os três nomes que a gente tem de candidatura para governo do Estado. Além do Ricardo Nicolau, que ele não comentou muito. Disse que tinha uma relação de respeito com o Ricardo Nicolau. Bom, em relação ao Omar e Arthur, que estão no campo de disputa de Senado, onde o coronel Menezes se apresenta agora, ele disse que hoje ele é pré-candidato ao Senado. O Omar Aziz, ele foi extremamente crítico. Arthur Vigílio, não. Foi mais a menos, demonstrou aí que tem a chance de conversa e de proximidade política. Porque ele disse que ele tem muito respeito pelo Arthur Vigílio, quando para o Omar ele disse que o Omar deveria estar preso. Então, acho que sem esse recorte que a gente precisa, assim, perceber. Ah, Davi Almeida, é importante. Ele disse que é uma esperança, como ele também conceitua a si próprio. Que ele é uma esperança na política, assim como Davi Almeida. O nosso ouvinte está interagindo aqui, o Orlando César, dizendo o seguinte, sobre essa briga no Senado, já que a gente está falando do pré-candidato Alfredo Menezes. Ele fala o seguinte, essa única vaga, na minha opinião, para o Senado será de Arthur Vigílio. Em segundo, ficará o coronel Menezes e acredito que o Omar terá votação pífia. Ele até fala aqui, votação de vereador. O que diz o Orlando César, Rosa? Quer comentar? Eu acho que não dá para comentar, porque a gente precisa avançar na pauta. Mas eu sempre agradeço a participação do Orlando. É importante que todos os nossos ouvintes, na verdade, o Orlando é muito ativo, mas há uma série de outros que também participam e acompanham a política atentos. A gente precisa estar atento mesmo. A gente tem um ano para observar todos eles e fazer uma boa escolha, uma escolha menos ruim, digamos assim, na próxima eleição. Tem uma outra pergunta aqui do Orlando que eu vou guardar para a gente fazer, então, e utilizar na coluna. Vamos tratar amanhã, vamos tratar mais detalhes amanhã, mas pode falar, se você quiser. A pergunta que ele faz é a seguinte. Pergunta da Rosiane sobre essa possível aliança entre Amazonino e Eduardo Braque. Quem seria o candidato? Pois é, eles disseram... O Braga já falou daqui, está muito bem. Agora não vai eu falar, mas a gente já tratou isso em outras coisas, o Orlando. Eles disseram que tem um acordo ali, já falaram, o senador Eduardo Braga também tratou disso na nossa entrevista, de ter viabilidade. E aí, nos bastidores, a gente sabe que o entendimento é que quem tiver melhor viabilidade se mantém e o outro vai apoiar. Bom, esses acordos, eles existem, mas nem sempre são cumpridos. Boa, beleza. Rosa, vamos avançar aqui na pauta, então, porque tem um assunto bastante importante que é relacionado ao MUSA, o Museu da Amazônia. Nós tivemos uma carta aberta ao governador e ao prefeito. É um apelo para o combate à violência, assaltos que vêm acontecendo nesse local tão especial. Inclusive, a gente já tem um posicionamento, um posicionamento que você conseguiu com o governador do Amazonas, Wilson Lima. Vamos tratar disso para falar para o nosso ouvinte? Pois é, Rafael. O professor Enio Candote, que é um nome extremamente respeitado no meio científico, no meio acadêmico, e também agora em relação às questões ambientais, em função da importância do MUSA. A importância do MUSA para o Amazonas e para Manaus. Ele fez uma carta aberta, uma carta muito elegante, mas também muito preocupada que está acontecendo lá no Museu da Amazônia, no dia 20 de novembro. Pessoas que visitam o museu foram dominadas com violência, com armas, numa das trilhas. Ele pede um reforço da segurança. Quer dizer, acontece lá no Museu da Amazônia uma reprodução dessa escalada de violência em toda a cidade. Semana passada, Rafael, eu comentei com você nos bastidores, eu estava comprando um bolo no dia do meu aniversário, sete horas com meus sobrinhos e a minha filha, o local onde a gente estava, foi assaltado, uma pessoa entrou armada, apontou a arma na cabeça de um dos compradores, levou os celulares e foi embora. Uma coisa muito traumatizante para todas as crianças, mas, infelizmente, Manaus está nessa condição, o MUSA não está fora de Manaus e acaba também sofrendo o reflexo disso. Ocorre que o MUSA, em função de tudo que a gente falou, inclusive no assunto anterior, pela falta de atenção da política e dos políticos também, da estrutura do Estado em relação à questão ambiental, estamos tão distanciados disso que o Estado não reforça o MUSA. O MUSA se sustenta hoje, as pesquisas, os espaços, os laboratórios, principalmente por essa entrada, por essa visita dos turistas aqui no Estado do Amazonas. O deputado Serafim até colocou nas redes sociais, é o segundo local em Manaus mais visitado pelos turistas, depois do Teatro Amazonas. E se os turistas tiverem medo ou correrem riscos dentro do MUSA, isso é uma perda enorme para o MUSA e para o Manaus e para o Amazonas também. É muito pior, além de não ajudar, a gente piora a condição dessa estrutura, da manutenção dessa estrutura. Então, ele fez esse apelo. Eu conversei agora pela manhã com o governador Wilson Lima, buscando uma resposta, ele já tinha um posicionamento a esse respeito. O governador me disse que ainda não havia sido informado sobre isso, ele demonstrou realmente muita surpresa e preocupação com o relato do professor Inho Candote, disse que ia mobilizar a Secretaria de Meio Ambiente, também o Pelotão Ambiental, para que desse uma assistência, ouvisse o relato do MUSA, e eles configurassem ali uma estratégia de melhorar o patrulhamento e dar um apoio para evitar que essas coisas se repitam dentro do Museu da Amazônia. Muito bem, tá aí então a questão do MUSA. Obrigado, Rose, por trazer a resposta. A gente vai acompanhar, claro, essa ação do governador em relação à reivindicação, né, por segurança lá no MUSA e, claro, toda a estrutura do MUSA. Eu já fui com a minha filha, é muito bonito ali, muito legal, né, a gente não pode deixar perder esse patrimônio que é nosso, que é nosso, é importantíssimo. Rose, avançando na pauta, STF anula a decisão da Justiça do Amazonas quanto a uma pesquisa em relação à proxalutamida, é isso? Isso, ontem o ministro Gilmar Mendes deu essa decisão derrubando todas as decisões anteriores da terceira vara cível de acidente do trabalho de Manaus, que censurava reportagens de O Globo no blog da jornalista Malu Gaspar, uma série de coberturas, a cobertura em relação ao uso da proxalutamida, o estudo da proxalutamida aqui em Manaus por parte da SAMEL. Bom, a decisão do ministro Gilmar Mendes diz que a veiculação das matérias pelo Globo ocorreram dentro de parâmetros normais e, portanto, que a ordem judicial aqui do Amazonas era completamente inadequada e, por isso, derrubou todas essas decisões. Claro que isso já gerou uma série de reflexões em veículos nacionais. A Justiça do Amazonas, Rafael, determinou a retirada de três reportagens do Globo, no ar. Depois teve uma outra série de decisões em que isso foi avançando até o ponto de se aplicar uma multa de 210 mil em um Globo. O jornal, evidentemente, recorreu e aí ontem teve essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Paralelo a toda essa confusão, Rafael, a Associação Nacional de Jornais e a BRAJ, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, emitiram notas que foram de repúdio às decisões do juiz Manuel Amaro de Lima, que é o responsável pelas decisões aí na terceira vara de cível e de acidente do trabalho. Bom, eu ouvi juristas ao longo desse período todo, né, dessas decisões e também ontem a respeito disso. O que eles me dizem? Que o que acontece é que essa decisão já era esperada, ela até demorou para acontecer, porque o STF tem muito claro na sua jurisprudência, a garantia desse direito fundamental, que é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Eles dizem, me explicaram, inclusive, que este direito, ele tem uma posição preferencial em relação a outros direitos. Para que se derrube, né, para que se o STF tem uma decisão contrária à garantia do direito de liberdade de imprensa e de expressão, é preciso que o núcleo de outros direitos tenham sido muito violentados e muito ofendidos. Então, estrategicamente, era possível prever que isso terminaria desta maneira, né, perdendo essa causa em relação à censura dentro do STF. São essas informações que eu trago, que eu consegui captar aqui na análise dos juristas. Eu acho que vale uma interpretação sobre esse contexto. Além de o Amazonas se inserir, mais uma vez, da pauta da pandemia, o Amazonas tem uma série de repercussões negativas. Assim, o estudo de medicações não comprovadas cientificamente, é mais uma delas, né, é mais uma delas. Mas agora a gente tem uma cereja do bolo, porque, ao contrário da jurisprudência do STF, garante e respeita a liberdade de imprensa e expressão, o judiciário do Amazonas não demonstra ter esse mesmo perfil. São várias decisões, não só em relação a este caso, que são contrárias a esta liberdade de imprensa e expressão. Então, como a repercussão é maior do caso, nacional e internacional, a justiça do Amazonas conseguiu aí o seu cantinho também de passar uma pauta negativa, né, de conseguir um espaço negativo nesse contexto todo de uma repercussão nacional até internacional. Porque a questão envolve posicionamentos de órgãos, a Unesco, enfim, internacional, sobre o caso da proxalutamida. Muito bem. O outro lado agora, para a gente encerrar esse assunto aqui, o Grupo Samel já negou as acusações de irregularidades no estudo e disse que espera que tudo seja elucidado, que está colaborando também, cedendo informações. Vamos lá, Rose. Outro assunto agora, teve infelizmente uma chacina no Rio de Janeiro, que está com uma repercussão enorme em todo o país. Ganhou, inclusive, repercussão da ONU. A Organização das Nações Unidas cobra uma investigação independente, né, em relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. E aí a imprensa fez um levantamento de algumas chacinas que chamaram a atenção aqui no país, aqui no Brasil, chacinas em operações policiais. E aí veio a lembrança de uma chacina que aconteceu na Zona Sul, aqui de Manaus, não é isso? Sim, no Crespo. Essa repercussão da chacina de São Gonçalo, eles fizeram toda uma lembrança de outras chacinas que foram resultado de operações policiais no Brasil. E entre os destaques, como você colocou, ficou a chacina do Crespo de 2019, em que houve 17 mortos, 17 pessoas da comunidade foram mortas, 13 de 17 mortos tinham até 24 anos, três eram adolescentes de 17, 16 e uma de apenas 14 anos. Então, essa informação a respeito do Crespo, considerada a chacina de maior violência policial de 2019, que está sempre na memória nacional, quando assuntos relacionados à violência policial ganham espaço na mídia, eles lembram aqui dessa chacina do Amazonas, chacina essa que até hoje não tem resposta da Justiça do Amazonas em relação a essa barbaridade, que foi concluída como chacina, como indício de chacina, por um relatório preliminar do Ministério Público, inclusive nas apurações anteriores que eu faço desse assunto, o Ministério Público também não deu segmento, não sei se já deu segmento, que de ontem, agora de manhã, eu não consegui ouvir o Ministério Público, que geralmente eles demoram para responder, mas até a última apuração que eu fiz não tinha resposta por parte do Ministério Público. Então, a gente lembra novamente o que foi aquilo. As investigações apontavam, Rafael, disparos fatais, a curta distância, pessoas mortas sem terem pego em arma de fogo, retirada de cadáveres da cena da chacina e montagem de narrativa para dar licitude aos crimes. O promotor que assina esse relatório, ele disse, do Ministério Público do Estado do Amazonas, que a versão repetida pelos policiais nos depoimentos foi montada para sustentar a licitude das mortes. O que eles repetiram nos depoimentos? Que eles reagiram ao ataque das pessoas que estavam lá na comunidade do Crespo e, por isso, na troca de tiros, que foi a justificativa, inclusive, apresentada pela Secretaria e pelo governo do Amazonas logo depois dessa chacina, eles dizem que isso foi montado, e é muito bem repetido, quase decorado, pelo depoimento dos policiais, mas que isso não tem conexão com a realidade da perícia e dos fatos. Como eu repeti aqui, uma série de informações que distoram dessa versão montada pelos policiais. Inclusive, naquela ocasião, Rafael, houve uma informação por parte da comunidade que todos os tiros começaram depois que a Amazonas Energia interrompeu o fornecimento de energia elétrica no espaço no momento da operação. Um outro dado desse inquérito, que foi exposto pela Folha de São Paulo na ocasião, é que apenas seis policiais da operação tinham marcas de pólvora nas mãos, o que é uma evidência de quem dispara o tiro. Naquela ocasião, a Folha de São Paulo ouviu uma testemunha que pediu para não ser identificada por questões óbvias, a maioria da comunidade não falou sobre esse assunto. Bom, e uma das testemunhas ouvidas pela Folha de São Paulo disse que houve um massacre e que alguns estavam rendidos e de joelhos quando os policiais a tiraram. É isso. O inquérito da Polícia Civil na ocasião disse também que foi legítima defesa, contrário ao que mostrou a perícia, esse relatório preliminar do Ministério Público, mas até hoje, assim como em relação a outras racinas que ocorreram também no Amazonas, nenhuma resposta da Justiça do Amazonas. Acompanharemos. Acompanharemos, Rosiane Carvalho, acompanharemos todos esses assuntos para a gente sempre trazer as informações e a contextualização também aqui na nossa coluna de política e no nosso noticiário. Obrigado, Rosi, pela participação pela coluna de hoje. Até a próxima.